E vim de Kaoi e a moto, querer prender pra quê? Mas só quer um espaço pra poder tirar o lazer Enxar, cortar e raspar minhas XR e E Sem ter que correr, e os homens interromper Salve, salve, rapaziada! É o Kaique Z para mais um vídeo no canal, certo, mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer, rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto Meus parceiros, é o seguinte, tamo aqui no GTA V trazendo mais um vídeozão da nossa série de GTA V mods Roubando algum veículo aí de famoso, demorou, rapaziada? E hoje o famoso vai ser o Ninabra Vanel, rapaziada Infelizmente tá acontecendo umas coisas ruins aí na vida dele, certo, rapaziada? Mas o intuito do vídeo não é ficar focando nisso E sim, mano, trazer o conteúdo aqui da hora pra vocês Tentar distrair vocês um pouco aí, certo, rapaziada? E é mais cima de marcha Lembrando, mano, tudo que eu fazer aqui no vídeo É, não tô querendo influenciar ninguém a fazer esses bagulho na vida real O que eu faço no jogo fica no jogo, certo, rapaziada? Aqui é só uma gameplay de jogo E é mais cima de marcha, demorou? Vamos de marcha É o seguinte, ó Tamo com o Unão de Manoves, atenção no Unão Será que é de bigode o bagulho? Lacradíssimo, rapaziada Antigueira daquele jeito, mano Dá atenção no Unão? É o seguinte, tamo aqui dando uma roletada aqui no bairro dos Boys Que eu quero ver qual que é a mansão Qual que é a mansão do Ninabra Vanel aqui, certo, rapaziada? Ó, hoje tem logo um carro aqui de quebrada E esse carro ali, rapaziada? Vamos parar aqui Ó, tem um carrinho ali, ó Tem um carrinho aqui Tem um segurança ali, rapaziada Será que é aqui a casa dele? A mansão? Tem um segurança aqui, rapaziada Nossa, a Mercedesona dele lá As motos Eu acho que é aí, hein, rapaziada? É o seguinte Hoje não vai estar roubando Não sei se eu falei aí Que eu tô meio aérea aqui no vídeo, tá ligado? Mas é o seguinte, meus mano Hoje não vai estar roubando aquela Mercedesona Do Ninabra Vanel Rapaziada, eu não consegui achar a idêntica Tá ligado aqui pro jogo Mas eu achei uma parecida Então vai ser essa mesmo, mano Hoje em dia, eu vou falar um bug pra vocês É escassa alguns mods pro GTA V Não é igual antes Que era mais escassa ainda Mas ainda é escassa Tem alguns mods aí pro GTA V Mas nós acabamos achando Ó, as motinhas aqui de quebrada Rapaziada, o que que eu vou fazer, mano? Vou passar aqui mais uma vez Eu posso passar só duas vezes aqui Senão os caras já vão ficar cabreiros ali comigo Ó, os seguranças, ó Já vai ficar cabreiros ali comigo já Então vamos dar uma aceleradinha aqui Que eu vou parar aqui na esquina Ih, mano, o intuito do vídeo É roubar essa mecazona, rapa Pra nós fazer aquele pinhão de balanqueiro, tio Fazer aquele pinhãozão Pau, vamos pegar aqui, rapa Vamos pegar Mano, eu queria uma arminha com silenciador, mano Nossa, eu não vou ter, rapaziada Vai ter que ser essa aqui mesmo, mano Vai ter que ser uma pistolinha mesmo Ave Maria Ave Maria Eu tô disse que ia aparecer ali igual, rapaziada Ave Maria Vamos colar aqui, ó Vamos chegar daquele jeito, rapaziada Tinha que dispensar oneiras, né, mano? Não posso passar ali de novo Senão os caras já vai perceber de novo, mano Vou deixar o não aqui de quebradinha, rapa Vou deixar aqui na porta dessa casa aqui Mesmo que se lasque, mano Vou deixar aqui de quebradinha Vou na pura calma, mano Eu tenho que derrubar aqueles dois Segurança, rapaziada Ou se não, nem precisa, né, mano? Acho que às vezes nem vai precisar A gente entra por aqui, ó Ixi, pensei que o portão tava fechado, mas não Se o portão tivesse fechado Nós ia deitar agora, hein? Ó, vamos pegar, ó Vamos aqui na pura calma Se o segurança limpar Nós já... Tá ligado Ó, um já foi, já Um já foi Vambora, rapaziada Vamos entrar aqui no carro Vamos de marcha, tio Vamos de marcha Vai, 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 vai Abre, 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 abre Portão, abre, 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 filho Abre, 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 filho Vambora, rapaziada Tá na nossa Nossa senhora O bagulho tá na nossa, fi Será que vai dar ruim, meus parceiros? Já tô ouvindo barulho de sirane já, hein Não sei se vai dar ruim, não, hein Sei que o pai vai enrolar o cabo Com essa mercedisona aqui, hein Apura, meus parceiros Ave Maria Vamos acelerando aí, então E lembrando pra você que não deixou o like Deixa o like que é muito importante, rapaziada Vou pedir pra vocês também É... Comentar aí qual carro Qual carro Qual moto de algum famoso aí Vocês querem no próximo vídeo Demorou, mano? Que eu vou tá trazendo aí, meus parceiros A aérea bagulha tá na nossa, fi Nossa, olha o Corolla dos polícias, rapaziada Nossa, os caras já voltou Já voltou atirando já, hein Nossa, olha os policial Tá nas pistas, rapa, ó Calma, calma, calma Nossa senhora Moeu, rapa, moeu Nossa, e aí já é viatura das novas já, mano Ah, fi, agora não vai ter que acionar, hein Vai ter que acionar com a bichuda aqui, hein Nossa, outra viatura Pera aí, parceiro Troca um papo Troca um papo, meus mano Vamos acelerando, vamos acelerando, hein A bagulha é fuga aqui agora Nossa senhora Encostou até a choque no bagulho, meus mano Encostou até a choque Ave Maria Sai do meio, sai do meio, fiote Pode vir na moto O bagulho daqui é como? Nossa senhora, fi De cola, tio Vamos colocar em primeira pessoa, rapa Nossa, não dá pra ver nada O bagulho tá mal lacradão, tio Sai do meio, sai do meio Sai do meio, sai do meio, fi Nossa, os caras já quebrou o vidro do carro já, mano Tem que dar fuga, rapaziada Vamos desligar os farol Porque o bagulho tá ficando de noite Mas você é louco Os caras já metralhou o carro já, mano Olha o bagulho Já metralhou, fi Ave Maria Tem que dar fuga, rapa Tem que dar fuga nesses caras aí, hein Nossa, tive até o mapa ali, mano Deixa eu desativar esse mapa Que eu tive que dar um corte pra ativar a polícia, rapaziada Dá a barreira que os caras fez ali Deixa eu desativar esse mapa aí Que o mapa não vai não, né Acaba aqui não compensando, né, meus parceiros Aí nós sabemos de onde que os caras tá vindo Aí essa fuga fica meio... Fica meio paia, né Fala Lembrando mais uma vez, rapaziada O intuito do vídeo aqui, mano Não é querendo... Não, mano Aqui é só um vídeo, tá ligado Não tô querendo... Nossa, moiou Será que o cara vai fechar a viela? Fecha não, fiote O intuito do vídeo aqui, rapaziada É só trazer uma gameplayzona aqui pra vocês Certo? Daquele jeitão E é marcha, mano Vambora Acho que nós vamos ter que abandonar, hein Tem que abandonar esse carro, fi Vai ter que abandonar Porque o bagulho não tá aquelas crocâncias, não O bagulho já tá batendo válvula já, fi Vambora Tô concentrado aqui, hein Rapaziada Eu vou quebrar aqui já, fi Já vou descer, já Sai, 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 doido Sai, 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 loucão É louco, blackzão, fi Aqui ninguém... Sai, 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 louco Sai Nossa, sai daí, emocionado Não buzinei pro cara sair O cara não saiu, mano Ó o águia, ó o águia, ó o águia Moiou o águia Nossa, o cara me achou Agora moiou o águia, hein Bagulho, nossa senhora Pera aí, parceiro, troca um papo Ai, deu ruim Sai, 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 louco, sai Tchau, vai, vai direto então, fi Ah, era, rapaziada Será que é fuga no bagulho? Não vou pegar a pista não, que é moiado Olha os caras, olha os caras, olha os caras Eita, vou ter que abandonar esse carro, mano Tem que subir lá pra favela, lá O bagulho tá moiado Moiado, moiado Moiadíssimo, rapaziada É isso mesmo, mano Vou tá encerrando o videozão pra aqui Vou abandonar o carro, certo? Se vocês gostaram, deixa o likezão pra nós Compartilha aí pelo menos com amigos seus E vambora, rapaziada Deu ruim, hein, mano Tchau, 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 tchau E aí